Nas férias escolares dos filhos, a Tauana se desdobra em busca de atividades para o Davi e a Sara. Esse é o espaço preferido deles aqui no condomínio, é o parquinho. Tem muitos ambientes, mas aqui é o lugar que eles mais gostam. Os irmãos de 8 e 6 anos também usam a área comum para andar de patins, bicicleta, correr, jogar squash e sempre com um adulto por perto. A gente não deixa eles ficarem sozinhos porque não precisa ficar em cima, né? Eles já estão grandinhos, 8 anos, 6 anos, mas também não dá para ficar sem supervisão, né? São crianças. Muito em breve, cenas assim de crianças. Sem a supervisão de um adulto deve estar com os dias contados. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados prevê multa para quem deixar criança menor de 12 anos sem supervisão de um adulto em veículos, garagens, coberturas ou espaços de uso comum em condomínios, como piscinas e elevadores. A medida foi motivada por números do Ministério da Saúde, que mostram que anualmente cerca de 3.600 crianças nessa faixa etária perdem a vida, enquanto outras 111 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. A multa vai de 5 a 20 salários mínimos para os pais ou responsáveis que descumprirem a lei. O síndico que não a fixar é em lugar visível. As informações sobre as novas regras também pode ser multado, num valor que vai de 3 a 10 salários mínimos. A Maria é a síndica do condomínio. Ela considera que a nova lei é muito bem-vinda para aumentar a segurança das crianças. É uma coisa que a gente vai prever e prevenir e orientar os pais, que criança menor de 12 anos tem que descer acompanhado com os pais, porque eu acho muito perigoso hoje. E principalmente, assim, num condomínio como esse aqui, que é um condomínio um pouco grande, a gente preocupa muito. E ela já pensa em como se adaptar às novas regras. Vamos colocar cartaz e faixa, placa, para orientar os pais que é importante eles estarem acompanhando seus filhos na área comum do condomínio, porque essa lei vai vir para nos ajudar e também para ajudar os pais a conscientizar as crianças que têm que estar acompanhando com o adulto, principalmente na área da piscina. O projeto de lei ainda vai ser analisado em outras três comissões parlamentares antes de entrar em vigor. Atualmente, o regimento interno de cada condomínio define regras próprias de uso das áreas comuns e a idade mínima para crianças desacompanhadas, assim como as advertências aplicadas. A partir do mês que vem já vai ter um ronda no condomínio, que ele vai trabalhar 12 por 36, para ajudar a administração a verificar essas demandas aqui com as crianças na área comum. Isso já vai educando os pais, né? Aqueles pais que são muito tranquilos e que confiam dos seus filhos ficarem sozinhos nesses ambientes. E já vai ajudar bastante para que isso diminua. Obrigada. Obrigada.